Oi pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer um amaciante usando de base o amido de milho e o creme de cabelo e esse vai ser a base do nosso amaciante de hoje aqui nessa panela eu coloquei um litro de água temperatura ambiente aqui tem três colheres de sopa bem cheia de amido de milho e agora a gente mexe bem aqui tem que dissolver bem na água fria tá pessoal para não empelotar e depois de bem mexido que a gente vai pôr no fogo agora vamos acender o fogo e pôr aqui a nossa panela com um litro de água e três colheres bem cheia de sopa de amido de milho e vamos mexer até ele engrossar para ele engrossar bem para fazer a nossa base vou ficar mexendo aqui pessoal a hora que ele engrossar eu volto mostrar para vocês para não ficar longo o vídeo pessoal olha já engrossou e ele ferveu já já desliguei o fogo e ele ficou assim ó bem grossinho e agora eu vou colocar na bacia aqui por na bacia aqui tem quatro colheres de sopa de creme de cabelo pode ser qualquer creme de cabelo que vocês tiver da sua preferência aqueles creme que vocês compraram e não se deu o seu cabelo pode ser condicionador também qualquer creme que tiver agora eu vou bater com o mixer aqui para quem não tem mixer pode colocar no liquidificador pode bater com a batedeira ou até mesmo com a mão vai demorar mais um pouquinho mas dá certo também esse aqui é a nossa base pomaciana ó base tá pronto já agora vamos pôr uma colher uma colher de sobremesa de salmonico o salmonico ele é para conservar e para fixar o cheiro do nosso maciante nas roupas agora vamos pôr 100 ml de vinagre branco de álcool vinagre branco de álcool para dar maciez na nossa roupa e conservar também ele ajuda a maciar agora vou pôr aqui mais um litro de água a temperatura ambiente da torneira agora vou bater mais um pouco com o mixer agora pessoal que já está bem batido eu vou esperar ele esfriar que ele ainda vai ficar mais consistente aí depois a gente vai ver se vai precisar por mais água se ele ficar mais consistente vamos por mais um litro de água eu vou deixar ele descansar assim depois a gente vai colocar o resto dos ingredientes para terminar o nosso amaciante pessoal olha como amanheceu a nossa base do amaciante está bem grosso eu vou pôr mais um litro de água aqui temperatura ambiente ele vai dar três litro agora eu vou pôr o corante antes da essência vou pôr esse corante aqui é comestível é para bolo o azul é o azul dins esse aqui agora eu vou bater de novo com o mixer para misturar bem eu vou pôr uma tampinha dessa aqui de comfort essência comfort e quem não tiver essência pode pôr de 300 a 500 ml de amaciante concentrado da sua preferência eu vou pôr só uma tampinha dessa quanto quanto basta porque ele é bem cheiroso vou bater mais um pouco para ficar bem misturado tá um cheiro maravilhoso pessoal a consistência dele ficou boa vou mostrar para vocês é uma pena não dá para vocês sentir o cheiro porque está uma delícia olha que lindo que ficou ele rendeu três litros se quiser mais quantidade é só dobrar a receita está maravilhosa está maravilhosa a cor também gostei muito foi isso aí pessoal o resultado do nosso amaciante de amido de milho se vocês gostaram comenta aqui embaixo não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação compartilhe e se inscreva no nosso canal não esqueça de me seguir no instagram canal sinira um grande beijo até os próximos vídeos tchau tchau